Estaria aí o Elf? Até que aqui é um pouquinho de âmbito. Duim, duim, né, garoto? Só que daí ele pôs a... Duro muito, né? E aí nós vamos deixar pra ver. ... na empresa, enquanto que os atletas brinquem nos estádios, a Coriá Tchutina... ... criamos todas as especialidades. Temos uma excelente estrutura e os milhões profissionais da região. A gente sua avaleça e conheça todos esses benefícios. Santos Praia, Portologia League. 3, 3, 2, 4, 4 cantos de Chaternó, compareça. Motivado,nic load,não ba effective. Os investidores são os algunsestiros. Um grande tenha produto. Um grandeintendos escuro, roada e cobrinha, porque direita, ев geral não vai esquecer, mas esperança que é uma mesa específica de aumento da árvore. T woulda para ser uma mesa feira faça. Escou, mas aqui de uma brin a las guess�a, vocês existem支持 atra Bonnie da casa, As equipes estão entrando em campo. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?